Cidade Universitária da USP, São Paulo capital. Entre os muitos institutos e departamentos instalados aqui, um dos mais tradicionais é, sem dúvida, o Instituto Oceanográfico. Fundado em 1946, ainda como Instituto Paulista de Oceanografia, o I.O., como é popularmente chamado por aqui, foi incorporado pela Universidade de São Paulo em 1951 e, desde então, abriga importantes iniciativas de pesquisa na área. Além de diversos laboratórios, existem aqui iniciativas de divulgação e popularização da ciência, como o Museu Oceanográfico, o Espaço do Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, e até uma instalação multimídia chamada A Ciência em uma Esfera. Aqui, vamos conversar com o pesquisador Gabriel Monteiro, ligado ao Instituto Oceanográfico da USP e também ao INCT-APA, entidade sediada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gabriel, para começar, o que quer dizer INCT-APA? O INCT-APA é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Antártico de Pesquisas Ambientais. Ele é um instituto que reúne, virtualmente, as principais universidades no país que desenvolvem pesquisas na Antártica. Então, todas elas se reúnem dentro desse instituto para fazer suas pesquisas na Antártica. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o teu trabalho nesse projeto específico no continente Antártico. Tu é biólogo de formação, mas também é fotógrafo, documentarista, divulgador científico. Como é que se deu o teu trabalho dentro desse projeto? Então, dentro do INCT-APA, eu estou dentro do módulo 3. O módulo 3, ele investiga, ele tenta estudar e entender toda a comunidade que vive marinha, que vive junto ao fundo marinho, ao assoalho, em contato com o fundo. Então, dentro deste módulo, a gente desenvolve um trabalho com um robô submarino, que a gente está fazendo filmagens subaquáticas, nós estamos mapeando algumas áreas, e nós vamos criar um banco de imagens, que ao longo dos anos, estudando essas imagens, a gente vai conseguir entender como que estão ocorrendo as mudanças naquela comunidade, daqueles animais que vivem junto ao fundo marinho. Isso tem alguma ligação, para quem nos assiste entender, com o chamado aquecimento global, as mudanças climáticas? Existe alguma ligação da pesquisa realizada por vocês na Antártida com esse assunto? O INCT, ele visa estudar as mudanças na Antártida, independente da sua causa. A causa, a gente sabe que existe uma mudança climática global, mas não é o único fenômeno que pode causar alterações no ambiente antártico. A própria presença humana na Antártida já é um fator que pode alterar aquele ecossistema. Então, o INCT APA, ele visa estudar essas mudanças, independente da sua fonte. Mas, sim, então, tem o efeito do degelo, tem na fauna, nas geleiras, mudança no clima mesmo. Então, a gente tem vários pesquisadores de várias áreas lançando o olhar para o mesmo tema, as mudanças antárticas. E tentar entender que tem parte do continente que está esfriando, que fica no centro. Então, a gente não pode dizer que o continente, que a Antártica inteira está esquentando. Mas nós, especificamente, estamos num ponto em que existe um aquecimento mais acelerado do que o resto. E isso é muito legal, porque propicia a gente observar essas mudanças, antes que elas, de primeira mão, digamos assim, antes que elas ocorram no resto do continente. Então, isso ajuda a gente a entender e prever como que vai acontecer essas mudanças, de repente, já no resto do continente. Agora, além do trabalho como biólogo, como pesquisador, operando o robô submarino, você tem feito um trabalho também como fotógrafo, como documentarista, como divulgador. Qual é a importância da divulgação desse trabalho que você faz junto a universidades, escolas, para a pesquisa? O CNPq abriu o primeiro edital visando projetos de divulgação científica. Parte do grupo do INCT APA se reuniu e a gente achou que o estudo com o robô era muito interessante de divulgar, que despertava o interesse das pessoas. Então, a gente submeteu para esse projeto e a gente foi aprovado. E com esse projeto de divulgação científica, a gente conseguiu viabilizar o registro fotográfico e videográfico também lá na Antártica. E todo esse material agora aqui no Brasil, ele virou uma exposição fotográfica. A gente elaborou um documentário sobre o estudo com o robô submarino. E a gente está levando esse material e palestras também para várias universidades, escolas. E a gente tem visto que existe o interesse das pessoas. Só que elas não têm acesso a essas informações. Então, a gente propiciando esse acesso, elas se sentem muito mais próximas da ciência. Elas acabam conhecendo o nosso trabalho. E essa que é a grande questão. A gente quer que as pessoas conheçam o nosso trabalho para que elas criem uma opinião crítica. Não só do nosso trabalho, mas da ciência em si. Que elas escolham apoiar, ou não apoiar, dependendo do ponto de vista dela, a pesquisa, mas que ela faça a escolha deste apoio ou não baseado em uma opinião crítica. Então, esse acho que é o objetivo máximo do projeto de divulgação científica. E, assim, é uma coisa muito legal. A gente fez filmagens sobre aquáticos, né? Já filmagens debaixo do mar aqui no Brasil já são interessantes. Ah, mas na Antártica, né? Tem aquele, nossa, mas como é que é, né? Tem cheio de gelo, será que tem vida lá embaixo ou não? E tem vida. E é muito diversa. E a gente conseguiu colocar isso num formato para que uma pessoa não especialista consiga entender também. Então, é como se fosse levar as pessoas com a gente nessa viagem. no fundo do mar Antártico, que é uma água gelada, né? Que antigamente se fazia mergulho, mas hoje é muito mais complicado. Uma água que fica a menos um grau e meio Celsius, né? Não é tão fácil assim para mergulhar. E o robô, ele mergulha sem titubear. Então, para a gente, é uma ferramenta altamente tecnológica que propicia um avanço científico considerável e ainda permite que a gente aproxime a população do nosso trabalho. Então, para a gente pesquisador, isso é muito legal, né? Então, só para a gente pontuar, o que vocês têm feito? Tem a questão da palestra, tem a exibição do documentário, tem uma exposição também de invertebrados, não é isso? Fala um pouquinho mais sobre isso. A gente está levando aqui para as regiões próximas de São Paulo. Não dá para a gente levar para o Brasil inteiro porque é um material extremamente delicado e complicado, né? Porque está todo em álcool, né? A gente tem uma coleção de invertebrados que é muito legal. São invertebrados muito grandes. Invertebrados que aqui no Brasil têm um centímetro, os invertebrados da Antártica chegam até 10. Então, a gente tem animais muito interessantes. Todos eles fazem parte de uma coleção biológica da USP, né? A coleção biológica, o professor Edmundo Nonato, do Instituto Sonográfico. E a gente fez uma seleção dos bichos mais interessantes para levar para o pessoal. Inclusive, um deles, que a gente brinca, né? Que é a Barata Antártica. A gente permite que as pessoas peguem na mão, tirem foto, façam os famosos selfies, né? É um selfie antártico, né? E o pessoal se interessa muito. Então, tem... E também a gente leva todo o equipamento de mergulho que foi utilizado no começo da pesquisa antártica, em 1994. Então, antes de ter o robozinho que desce e filma para a gente, não tinha... Em 1994, não tinha essa ferramenta. Então, eram mergulhadores, pesquisadores antárticos que se paramentavam todos, desciam para registrar a vida marinha. E todo esse equipamento a gente leva também para as pessoas entenderem o quão difícil era para fazer essas filmagens e esse registro. E aquela escola, instituição, que tiver interesse em receber esse trabalho, em conhecer mais de perto o que vocês fazem, como é que pode proceder para manter contato? Olha, é fácil. É contato direto comigo. A gente agenda uma data legal para a escola e para a gente também dentro da nossa agenda. É só entrar em contato em gabrielmonteiro.br, tudo junto. E a gente leva, de repente, ah, mas a gente tem espaço só para exposição fotográfica. Não tem problema. A gente leva. A ideia é levar a Antártica para eventos escolares. Então, semana de ciências, para universidades que têm semana de biologia, é muito interessante isso também. Porque, querendo ou não, é uma área de atuação de biólogos. E as pessoas acabam não sabendo o que é mesmo. Não só de biólogos. Mas a ideia é levar a Antártica para esses ambientes onde a Antártica está pouco representada, ou é pouco abordada. É só mandar um e-mail que a gente escolhe uma data e leva todas as atividades. Então, você não pode perder essa oportunidade de conhecer mais de perto a realidade do continente Antártico. através do depoimento, através do documentário da exposição fotográfica feita por um pesquisador, que já esteve lá quatro vezes. E é que se enrola uma conversa. Então, em diálogo, vocês e vocês estão caminhados de parar e perguntar se vocês querem ajudar. E você tem uma noção exata do que... Isso aqui é um mês, mas aqui é um tipo de outro. Essa, ou seja... Ou seja, de repente, região permanentada na região antártica, ou mesmo... É uma noção exata do problema. Não é leve e aí, por causa do discurso. Legenda Adriana Zanotto